A pessoa que é madura, ela busca uma solução, ao invés de ficar simplesmente reclamando por reclamar. A reclamação, tem gente que acha, né, que é um desabafo, que vai aliviar, que vai... Beleza, né, talvez até pode aliviar por um momento, mas talvez vai trazer um peso pra situação que você pode acabar criando dois problemas. Primeiro tem o problema, que é o problema que você está reclamando dele, e aí vem o segundo problema, que é a sua reclamação, que talvez pode te gerar um estresse, pode gerar uma situação constrangedora. A pessoa que é madura, e consequentemente a pessoa madura, tem mais autoestima porque ela se conhece mais, ela busca coisas estimáveis pra sua vida. Com certeza ela vai ter mais autoestima, porque ela vai ter mais leveza diante da vida. Ela vai ter postura mais positiva, não no sentido de pensamento positivo, né, de você pensar em algo positivo e aquilo vai acontecer. Não é nesse sentido, mas é no sentido de você ter esse olhar otimista. Olha pro problema querendo buscar uma solução, querendo ver um ponto mais positivo ali, algum aprendizado e tudo mais. Se você parar de reclamar hoje, assim, seja das pequenas coisas, que às vezes parece até uma brincadeirinha, até esse tipo de reclamação às vezes é chata, sabe? Às vezes não acrescenta em nada. Busca não ficar murmurando, não ficar reclamando. Tenta buscar uma solução pros problemas, porque você vai ver como isso vai fazer com que você se sinta mais capaz, mais confiante e mais leve também diante da vida.